Foi anteontem, eu tive uma discussão assim com uma passageira, eu sou fiscal de linha e o motivo foi assim, a lotação estava um pouco atrasada e eu tentei resolver da melhor forma, só que ela não aceitou, ela não aceitou porque ela falou que ela tinha compromisso, a lotação quebrou. Ainda tentei, ainda contornar a situação, colocando ela num outro reservado, outro carro, mas ela não atendeu e ela começou a xingar, ela começou a falar muitas palavras feias e eu não respondi, mas deu vontade e por fim, eu falei assim, se a senhora não quiser pegar a lotação, a senhora tem o trem, ela pode pegar o trem. Ela foi para o trem, ela foi para o trem, de lá da plataforma do trem até onde eu estava, ela começou a xingar e aí ela chamou de macaco, chamou de macaco. E eu só não, assim, fui além porque eu estava assim longe, muito longe dela, entendeu? Mas ficou muito constrangedor, tanto é que os próprios passageiros tomaram a dor. Ah, eles não concordaram, falaram para mim não esquentar a cabeça, não que ela estava fora do normal, eu acredito que estava mesmo, sabe? Mas foi muito desagradável e foi a primeira vez que me aconteceu. Na hora, assim, eu fiquei sem reação, porque eu não esperava, ela já tinha falado muitos palavrões. Os palavrões que ela falou não me atingiu não, mas esse aí sim, esse aí foi pior. Ela não tinha o direito de... podia falar de qualquer coisa, menos isso. Foi a primeira vez, e espero que seja a primeira e última.